Fala a verdade pra mim, você já ficou com aquele pensamento na sua cabeça constante que fica te dizendo que você não vai conseguir? Aquela vozinha interior, aquela dúvida que sempre aparece nos momentos difíceis. Cara, e se eu estudar, e se eu me dedicar, e se eu investir tempo, energia, dinheiro nisso aqui, que não der certo? Já aconteceu com você? Eu tenho certeza absoluta que sim. Aliás, isso é normal, é uma das coisas que eu mais ouço dos nossos alunos, do pessoal que nos acompanha nas redes sociais, falando sobre insegurança, falando sobre o fato de que eles não têm certeza se vão ser aprovados ou não, e isso gera uma ansiedade muito grande, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, se você tem essa vozinha interior aí, que de vez em quando leva você pra baixo, te desmotiva, assiste esse vídeo, já destrói o like, logicamente, não vá embora sem destruir o like, se inscreva no canal também, esse vídeo vai ser muito importante pra você. Então, como eu já falei, isso é normal, pessoal. Sempre que a gente começa a fazer algo que é diferente, que é desafiador, você vai sentir esse tipo de ansiedade, incerteza, você não vai ter segurança se você vai alcançar o objetivo que você quer. Aliás, nada na nossa vida, seja estudar, seja criar uma empresa, seja iniciar um novo relacionamento, qualquer coisa nova na sua vida, você não vai ter certeza do sucesso lá na frente. Seria muito fácil, né, se a gente tivesse certeza que, ó, eu vou estudar aqui durante um ano pra ESPCEX e eu vou ser aprovado, mas não é assim que a vida funciona. E quando a gente começa a se tornar adulto, a gente começa a ver que nem tudo vai dar certo na nossa vida. E a gente não tem mais alguém, né, nossos pais, ou quem nos criou, alguém pra nos dar aquele empurrãozinho, pra nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Isso faz parte da vida adulta, tá bom? Então, você tem que aprender a encarar esse momento aí, encarar essa incerteza e lidar com isso de uma boa forma. Aliás, a gente sempre teve essa preocupação no Elite 1000 com os nossos alunos, né, de não somente prepará-los pro exame intelectual, pra prova, pra português, matemática, física, química, não. No Elite 1000 nós temos a intenção, né, com a nossa mentoria, mente de ar, com os nossos encontros, com as nossas lives, com os nossos conteúdos, com o nosso módulo de inteligência emocional pra concurso que nós temos no nosso preparatório. Tudo isso tem o objetivo de ajudar o nosso aluno e também quem não é nosso aluno a se desenvolver mentalmente, porque é muito importante que você encare os desafios que vão aparecer na sua vida de forma mais madura. E encarar essa incerteza de cabeça erguida, sabendo que o que você tem que fazer é dar o seu melhor, é ser adulto, meus amigos. Primeira coisa, antes de mais nada, que eu quero que você entenda, isso é normal, isso faz parte da vida adulta. Agora, como é que você lida com isso no dia a dia, né? Porque eu sei que muitas vezes você pode até ficar paralisado, né? Você tá lá estudando, você de repente chega numa matéria, numa disciplina que você tem dificuldade, e aí você começa a matutar na sua cabeça, ai meu Deus, e se eu não aprender? E se eu errar várias questões? E se eu me dedicar um, dois, três anos e não passar? Como que você lida com isso? A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você precisa fazer pra chegar no seu objetivo. Deixa eu explicar isso melhor pra você. Se você quer ser aprovado num concurso militar, você precisa estudar, não é verdade? Você precisa estudar ali, sei lá, três, quatro, cinco, seis horas por dia, começando devagarzinho, aumentando. Você sabe, no fundo você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, quando você passa o dia todo mexendo nas redes sociais, você sabe que isso não é bom. Quando você passa o dia todo mexendo no seu videogame, ou quando você fica acessando coisa que não presta aí na internet, você sabe que isso não tá alinhado com o seu objetivo. Você não sabe disso? Sabe. Então, quando você estuda, quando você se dedica, quando você chega no final do seu dia e você fala, caramba, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje, eu dei o meu melhor. Quando você faz isso, o que acontece? A ansiedade diminui. Então, pra você lidar com essa insegurança, o que você tem que fazer é, todos os dias, fazer o que você sabe que você tem que fazer. Esqueça o grande período, o longo prazo. Ah, a prova é daqui a três meses, seis meses, sete meses, um ano, dois anos. Cara, quebre esse tempo em dias. Então, todo dia, no final do seu dia, você tem que pensar assim, peraí, hoje, eu fiz o que tinha que ter feito, eu estudei o quanto eu poderia, eu estudei o quanto eu deveria, eu me concentrei, eu diminui o tempo nas redes sociais, eu diminui o tempo que eu fico acessando pornografia, conteúdo que não tem valor, eu fiz tudo isso? Se a resposta for sim, amigo, no outro dia, repita o processo. Faça de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. É a soma desses dias que vai levar você até o seu objetivo. Agora, se no final do dia você falar, cara, não, ó, hoje eu poderia ter estudado um pouco mais de manhã, hoje meu intervalo do almoço foi muito grande, hoje eu passei muito tempo mexendo nas redes sociais, cara, eu joguei muito videogame. Se a resposta for essa, então o que você tem que fazer? No dia seguinte, você tem que corrigir. Mas não corrija de forma extrema, né? Não corrija de, ah, amanhã meu dia então vai ser perfeito. Não, dê pequenos passos, tá bom? Dê pequenos passos. Ao invés de você falar, ah, cara, agora eu vou excluir todas as minhas redes sociais, agora eu vou virar um robô, não faça isso. O que é que você faz? Diminua o tempo da rede social, tira o seu celular de perto de você, entrega o seu celular pra sua mãe, fala pra ela, ó, mãe, só me devolva o meu celular à noite, tá? Mesmo que eu implore, mesmo que eu peça, não me devolva o meu celular. Isso é pro meu bem. Então dê pequenos passos. São esses pequenos passos que vão fazer você concluir a grande jornada. São os pequenos passos que vão fazer você concluir a grande jornada. O somatório dos pequenos passos é que vai fazer você chegar lá. E quando você tem controle do seu dia, do seu dia a dia, do que você faz na sua rotina diária, é muito mais fácil controlar a ansiedade, é muito mais fácil controlar a insegurança. Eu lembro, inclusive eu falo sobre isso no meu livro, né, no Onde Tudo Começou, meu primeiro livro, onde eu conto a minha trajetória ali até me formar na SPSEX, eu lembro muito bem que quando eu cheguei lá pra fazer a prova da SPSEX, eu vi lá os outros candidatos, eu pensei comigo, cara, eu não tinha como ter estudado mais do que eu estudei. Eu dei o meu melhor, eu não tinha como fazer mais do que eu fiz. Isso é libertador, isso é muito bom. Agora, eu tenho certeza que você conhece alguém ou que de repente você já passou por isso, né, você chega, tá faltando um mês pra prova e você fala, cara, eu podia ter aproveitado mais meu tempo, eu não aproveitei. Você chega no dia da prova e fala, pô, eu não estudei, cara. Você chega depois da prova e você fala, poxa, se eu tivesse estudado, eu teria ido bem nessa prova. Isso é muito ruim, isso é uma das piores sensações, é a sensação do arrependimento, que é muito, muito, muito ruim, é muito desgastante. Então, pra você evitar isso, controle o seu dia. E isso vai fazer você controlar essa vozinha aí na sua cabeça que fica falando que você não vai conseguir. Porque quando ela aparecer, quando ela falar assim, cara, você não vai conseguir, o que você vai responder? Pra você mesmo, pra sua cabeça, o que você vai responder? Cara, eu fiz tudo que tava no alcance hoje. Eu fiz tudo que eu podia ter feito. Amanhã eu vou repetir, eu vou melhorar um pouquinho mais. E assim, você vai se tornar uma pessoa menos ansiosa, muito mais controlada, muito mais focada e muito mais segura, tá? Então lembre-se, vou repetir pra você, é o somatório dos pequenos passos que vão fazer você construir a sua jornada. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido importante pra você. Não deixa de deixar seu comentário aqui abaixo e deixar também o seu like. Um abraço, fica com Deus, fé na missão. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa